Olá pessoal, olá amigos, galera bacana, pessoal que acompanha o canal, vocês que tem nos seguido aí pelas estradas né pessoal, quero dar um bom dia maravilhoso a todos vocês, desejar um bom dia, estamos saindo aqui da cidade de Pato Branco, passamos a noite, agora é de manhã, eu acho que hoje é sexta-feira é isso, segura aí, hoje é sexta-feira, é mais um dia de jornada né, nós temos que seguir o nosso caminho, claro, dando a preferência aos caminhões né, e a preferência maior é a Deus, e agora pessoal, graças a Deus, passamos uma noite tranquila, sossegada, já consertei, já levei para o borracheiro né, consertar hoje de manhã, agora há pouquinho, o pneu da nossa Kombi aí, a Dorinha, E agora vamos seguindo aqui, minha filha aqui do meu ladinho, eia, ela está com sono ainda, tadinha né, não dormiu muito, a minha esposa está ali, a princesa da Kombi, na realidade é a minha princesa né, as duas são minhas princesas, minha filha e minha esposa né, E agora eu estou indo lá, para o marmeleiro ver a outra princesa, minha mãe, a principal princesa, segura aí, é, daqui estaria mais ou menos, tem um caminhão mas está longe, não, não vai, espero o caminhão passar, nós somos lentos né, A Kombi ela é bem lenta, não é tão rápida, para sair, então a gente vai devagar, agora dá para ir, está limpo total, o caminhãozão já passou, e agora vai nós, e a Dorinha se garantindo, já chegando quase em marmeleiro né pessoal, estou vendo aqui algumas, Coletadeiras né, antigamente a gente só falava ceifa né, hoje fala coletadeira, e aqui vamos, a sentido marmeleiro né, marmeleiro, Francisco Beltrão, Renascença, Viturino, e vamos embora, vamos indo, depois, E a gente fazer toda essa jornada, chegar aí, dar uma olhada nos parentes, aproveitar a viagem né, para já aproveitar ver a mãe, né, e ver a galera aí, da nossa, da antiga cidade minha, porque também morei em marmeleiro, já há alguns tempos atrás, A gente quer estar deixando aqui também pessoal, um abraço, para os piá da borracharia ali, borracharia dos piá, certo, um abraço aí, o Maurício, o borracheiro que acabou de arrumar o pneu da Dorinha, E a gente comentou com ele, e ele disse que gosta de acompanhar a galera lá na 309, lá na Amazonas, então a gente vai por aí, por esses caminhos também né, Agora, já estamos saindo de, pato branco, bem devagarinho né, bem devagarinho, uma lombada daqui, uma lombada de lá, e lá vai nós, vamos chegar, se Deus quiser, Eu acredito que daqui uma hora, uma hora e pouquinho, uma hora e meia talvez, a gente já esteja em marmeleiro, isso se a gente for direto, talvez a gente até pare por aí, É, tomar alguma água, alguma coisa, ou gravar mais um pouco, vou pausar o vídeo um pouquinho, qualquer novidade eu volto a falar com a galera. Não posso perder de ver nada bonito né, tem tudo que é bonito, eu tenho que gravar, nesta viagem. Lá fora, o problema lá fora é o vento, é o vento muito forte. E hoje nós estamos dando uma olhada na estrada né. De cidade em cidade, a gente vai gravando um videozinho, esperando que a galera não esqueça de nós, acompanhe aí no Instagram, tá vendo né pessoal? Vocês podem nos acompanhar no Instagram, vocês podem nos acompanhar aí no canal, né no YouTube, e deixar aquele like sempre muito bacana, que a gente vai agradecendo de coração, o like aqui de vocês, agradeço aqueles que já se inscreveram no canal, eu vi que tem muitos amigos meus se inscrevendo no canal, amigos que conversam comigo no WhatsApp gente. Pessoal do detectorismo, pessoal que acompanha aí os vídeos de detector né, quando estou ensinando, quando estou fazendo pesquisa, mostrando os melhores detectores, qual funciona, qual não funciona, qual é bom, qual dá conserto, qual não dá conserto. Então eu vi que a galera aí está acompanhando o canal, o pessoal está se inscrevendo, meus amigão do WhatsApp aí estão se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço de coração a cada um de vocês, beleza mesmo galera, vai se inscrevendo, compartilha aí que o canal vai chegar lá, se Deus quiser vamos até vocês ainda pessoalmente, um abraço galera. Bem, estou lendo que não está marcando a velocidade. É, hoje nós estamos com um problema, olha lá um carro, olha ali que você para, pera aquele carro ali ó, vê se tu consegue diminuir, sinalizar, deve não ter ninguém atrás, eu tenho. Não, pode ir devagar, devagar, bem devagar, porque aqui é bem altinho, aí. E a gente está se cuidando, né pessoal, porque a gente não conhece bem essa Kombi ainda, ela é nossa, mas nós não conhecemos bem, ela é a primeira viagem, é os primeiros quase mil quilômetros que ela está rodando, então a gente não está bem conhecido com o dela, não está bem acostumado, a gente já planejou, olha demais ali, já estamos planejando aqui trocar a suspensão dianteira inteirinha. Se quiser parar aí, pode parar, não tem problema, depois nós saímos de boa. Beleza, aí se o farol estiver ligado, pode desligar que estamos em casa. Eu vou mostrar para vocês a altura que está aquele carro lá, o pessoal colocou uma Belina 2, eu vou tentar chegar lá perto. Olha aí galera, eu vou caminhando, quero mostrar aqui para vocês. O pessoal pegou uma Belina, parece que é uma Belina, aquela Belina de Al Rey, né, Belina 2, ou é um chevette, algo assim, sei lá, um cheve, né. É, a frente parece um cheve, eu não sei o que caro é, mas eu acho que é uma Belina, vocês vão julgar aí. Parece uma Belina, parece ser um cheve, uma cheve, né. Parece um Amarajó, não dá para divulgar bem daqui o que é, mas eu acho que é uma Belina, né. Ferro Velho de Indane. Aí eu vou dar um zoom aqui, vamos aproximar aquela Belina para vocês aqui. Olha a altura que ela está. O pessoal caprichou, ele deu a Belina pelo menos uns 18 metros. É, está lá, com o Ferro Velho aqui, né, aqui perto de Pato Branco. E agora eu vou voltar para Dorinha. Lá está Dorinha. Lá está minha esposa e minha filha. Eu vou levar uma flor para cada uma delas. Vou levar duas flores aqui, ó. Acho que é uma flor muito bonita aqui, ó. Vou levar para elas. É a cor que a minha filha adora, a minha filha sempre gostou dessa cor aqui. Meio rosa, pink, lilás, sei lá. Meio roxinho, né. Vou levar para elas. Essa flor aqui é muito bonita. Eu não poderia deixar de colher uma flor para minha filha e para minha esposa. Está aberto o vidro aí? Vou ter que te dar um presente. Olha aqui, ó. Uma flor para cada uma. É as guerreiras aí que vão pela estrada comigo, né. Então, eu dei uma flor para minha esposa. E agora eu vou dar uma flor para minha filha. Eu não poderia deixar de dar uma flor para ela. Ela é muito linda. Ela que murcha, né. E é a cor que ela gosta. Vai com uma dessa eu ponho aqui assim na minha orelha. E daí acontece igual aconteceu com você ontem. A abelha, pá. Oh, meu Deus. É, pensa que é tudo flor, né. É. Na verdade, isso é uma flor. Isso é a minha flor. Mas só que agora ficou mais florida ainda, né. Com essa flor aí, né. Não, mas vai que uma abelha me pica igual picou você ontem. Achou linda, Paloma? Pessoal, ontem a abelha picou o olho dele. E eu esqueci de falar no vídeo. Porque eu levei uma abelhada na orelha, né. No olho, né. Pessoal, eu falei que eu levei uma bespada aqui no olho. Porque inchou mesmo. A bespa veio por aqui, a abelha, ó. Eu acho que... Eu não sei se ela veio por aqui. Porque se eu tivesse visto, eu tinha me protegido. Ela veio de algum lugar. Não sei se passou por aqui ou por aqui. Ou sei lá. Do jeito que ela veio, ela entrou aqui dentro do carro, tá. E eu estava sentado aqui no banco do caroneiro, aqui do lado da minha filha. Ela, do jeito que passou aqui, chegou e pof, no meu olho. Eu senti só a pancada. Quando senti aquela pancada, pensei que fosse um grão de soja, um grão de milho, alguma coisa. Que pulou do caminhão. Mas não era. Senti na hora a dor. Incrível. Aí olhei no retrovisor aqui no espelho. O ferrão dela estava grudado em cima do meu olho. Por sorte, eu estava com o olho fechado nesse momento, né. Quando ela bateu. O olho da gente é muito rápido, né. E graças a Deus, não aconteceu nada muito sério. Mas enxou, vermelhou, ficou doendo. Agora eu vou entrar ali dentro da Kombi e tomar um pouco de água gelada. E daí vamos seguir viajando. Oh, Glória, que maravilha. Eu gosto de abrir a porta dessa Kombi. Quando você abre a porta, já vê flores. Flores bonitas. Não é flores de mortos, não. É flores de vidas, de vivos, né. Flores vivas, flores para a gente viva, né. Flores que estão ali nos acompanhando. Geladeirinha trabalhando. Tomar uma aguinha bem gelada aqui, pessoal. Daí vamos embora. Eu vou colocar essa maletinha de ferramenta aqui no chão, para não me atrapalhar. Marmelheira está me esperando. Lá está minha mãe, minhas irmãs, meu irmão. Tudo me aguardando chegar por lá. E eles já sabem que a gente está indo, né. Vamos lá na casa do Derli tomar um chimarrão. Derli Medina, hein, galera. Pode procurar aí. Vocês vão encontrar Medina Construções aí. Derli Medina. Ou Medina Construções. Vocês vão encontrar o canal do meu irmão. Onde estão os copos? Fugiram de mim. Olha só. Até que a combina está estável. Tem xícara que anda por cima aqui e não cai, vai. Tudo bem. Tomar uma aguinha aqui. Amor, segura para mim. Até que eu tomo uma água aqui, ó.